Esse é um áudio de materialização, a partir de agora, eu vou falar algumas palavras. Esse som vai estar trabalhando na sua mente para que você materialize aquilo que você deseja nesse momento. Essa é uma hipnose, como todas as hipnoses, funciona por meio de repetição. Quanto mais você escutar esse áudio, mais efeito ele terá. Você pode escutar esse áudio para dormir ou durante todo o dia, realizando as suas tarefas diárias. Esse não é um áudio de hipnose de sono. Todas as vezes que você escutar esse áudio, você precisa pensar naquilo que você mais quer nesse momento. Eu vou falar algumas palavras e você vai pensar naquilo que você quer atingir nesse momento. Você precisa pensar na pessoa que você quer materializar, no dinheiro que você quer materializar na sua vida. Na profissão, você pode pensar em uma coisa ou em várias coisas. Você escolhe. Para que esse áudio seja feito em uma materialização coletiva. Assim, como já são realizadas nos meus outros canais. Todas as vezes que você colocar esse áudio para tocar, é só escrever nos comentários abaixo desse vídeo a palavra-chave do que você quer materializar na sua vida. Então, suponhamos que você quer atrair amor, escreva amor. E todas as vezes que você for começar esse áudio, se você quiser participar da energia potencializada, com todas as outras pessoas participantes dessa linda e imensa comunidade de energia que somos nós, pense também nas palavras-chave, pedindo ao universo que potencialize a sua materialização, através de transformar a sua energia em um canal para potencializar e multiplicar também a materialização das outras pessoas que fizerem o mesmo que você. Todas as vezes, ao escutar esse vídeo, ao começar o áudio, elas escreveram nos comentários para que todos publicamente pudessem ver e compartilhar de energia a sua palavra-chave. Então, se o que você quer materializar é dinheiro, escreva dinheiro. Se é saúde, coloque saúde. Você pode escutar esse áudio muitas vezes ao dia e querer materializar coisas diferentes cada vez que você escutar o áudio. As palavras nesse áudio algumas vezes não farão sentido e isso é somente para ajudar a sua mente a tercorrer os caminhos que nós queremos para materializar mais rápido. Agora, vamos começar a potencializar o nosso poder de materialização. Eu sou linda Eu sou alegre A minha energia é o suficiente Eu sou linda Eu sou alegre A minha energia é suficiente Eu sou atraente Eu sou autoconfiante Eu sou poderosa Eu sou poderosa Eu sou poderosa As coisas que eu quero Eu sou poderosa 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 Eu tenho certeza que tenho tudo o que preciso Eu sou interessante Eu tenho certeza daquilo que eu quero O que eu quero caminha em meu caminho O que eu quero vem na minha direção Eu consigo ver aquilo que eu quero Eu consigo sentir a vibração do que eu quero Eu consigo sentir o cheiro Do que eu quero Eu estou certa De que consigo tudo aquilo que desejo Não há nenhuma dúvida na minha mente Eu não demonstro nenhum sinal de dúvida no meu dia a dia Eu sou linda Eu sou poderosa Eu sou atraente Eu tenho tudo o que preciso Eu utilizo tudo o que tenho Para o meu sucesso Eu sei Que eu vou chegar lá Eu sei aonde eu quero ir Eu sou lindo As maçãs são vermelhas O mar é azul A grama é verde Eu sou lindo Um bolo de banana Cheira bem Eu sou lindo Um abraço Da pessoa que eu amo Tenho um sentimento bom Eu sou linda Eu sou linda Eu sou poderosa Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei que eu vou chegar lá A bola é redonda A bola é redonda Eu sou linda Essa música me faz sentir bem Leve Inteligente Eu sou linda Eu sou linda Eu sou linda Essa música me faz sentir importante Eu sou importante para o meu sonho Eu sou importante para as pessoas que eu quero materializar Eu sou importante para a pessoa que eu quero materializar Eu tenho total poder vibracional de materialização As coisas vêm fácil para mim Eu possuo a chave do segredo A chave é dourada Eu sou linda A porta é quadrada Eu sou linda Eu sou importante Eu sou importante para os meus objetivos Os meus sonhos precisam que eu chegue lá Para poder concretizá-los Os meus sonhos são importantes para o mundo Conseguir aquilo que eu desejo É importante para o mundo Conseguir aquilo que eu desejo Trará boa vibração Para o mundo Conseguir aquilo que eu desejo Trará boa vibração Para todas as pessoas De perto de mim E de longe de mim Conseguir o que eu quero Vai trazer alegria Para pessoas do outro lado do mundo Eu sou capaz De elevar a vibração do mundo Através de conseguir os meus objetivos Ter o que eu quero Ter o que eu quero Faz com que eu eleve A vibração de alegria no mundo Eu materializo aquilo que eu quero Eu tenho direito Eu tenho capacidade De materializar Aquilo que eu quero Eu possuo O poder Eu tenho a chave Que abre a porta A maçã É vermelha A porta é quadrada A bola é circular O meu cérebro É muito inteligente Eu possuo A inteligência De dez gênios Eu possuo A noção Que ser tão inteligente Me traz Muitas responsabilidades A minha primeira Responsabilidade É conseguir Aquilo que eu quero Se materializar Eu sei Que eu tenho O poder De materializar Todas as coisas Que eu quiser Sempre Que eu me sentir Desmotivado Eu voltarei aqui Escutarei essas palavras E novamente Eu ganharei Grande motivação E entusiasmo Para materializar Tudo aquilo Que eu desejo Eu sou forte Eu sou grande Eu sou capaz Eu sou do tamanho Dos meus sonhos Eu sou infinitamente Poderoso Eu sou infinitamente Poderosa Pela força Pela força do bem Que há no mundo Eu vou conseguir Eu consigo chegar lá Porque todo o bem Que há no mundo Trabalha a meu favor Eu consigo ser infinitamente Poderosa Porque todo o bem Que habita no mundo Trabalha a meu favor Eu sou a extensão Eu sou a extensão Eu sou a extensão Eu sou a extensão Da bondade Eu sou a extensão Do poder Da natureza O poder da natureza Habita em mim Eu sou a extensão Eu consigo materializar Com rapidez Tudo aquilo Que eu desejo As outras pessoas À minha volta Talvez Não possuam O mesmo poder Porém Eu jamais Duvidarei Do meu poder Novamente Talvez elas Não possuam O mesmo poder Mas eu possuo A chave A chave É amarela A porta É quadrada O sol É amarelo Eu sou muito Poderosa Eu possuo Tudo o que eu preciso Para conseguir Chegar lá Em mim Tudo sobra Em mim Tudo sobra Nada falta Tudo sobra Na minha vida Tudo transborda Na minha essência Tudo transborda Na minha vibração Tudo sobra Eu possuo A chave Do segredo Que me faz Converter Toda a energia E vibração Do meu ser Em sucesso De materialização Eu sou capaz Eu sou capaz De conseguir O que as outras Pessoas julgam Impossível Eu sou Lindo Eu sou Importante Para o mundo Os meus objetivos Os meus objetivos São importante Para o mundo Eu posso Conseguindo Materializar O que eu quero O que eu estou pensando Nesse momento Vai levar A energia Do planeta Em felicidade Eu sou grande, forte, dedicado, poderoso, invencível Eu tenho o poder de materializar tudo aquilo que eu quero Eu tenho o poder de materializar tudo aquilo que eu quero Eu tenho o poder de materializar tudo aquilo que eu quero